Tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês mais este vídeo para postar o resultado de teste de bateria que eu fiz com o iOS 12 Beta. Como eu sempre falo, no mínimo dois a três dias de teste para você chegar a uma conclusão até o sistema indexar e você ter uma noção do que realmente está fazendo a autonomia da bateria do seu iPhone. Então estou aqui com o iPhone X. É claro que o software é beta, mas de qualquer jeito a promessa sobre bateria é muito grande. Então não posso deixar de comentar. Então o tempo total de uso, que é o importante, que é o que nos chama mais atenção, é de 6 horas e 14 minutos. Então o iPhone está lá com 2%. Não usei economia de bateria. E ele fez um tempo total de uso. Para você saber, você vai aqui no iOS 12. Tempo de tela, tá? Tempo de tela, que é o mais interessante, como eu disse. 6 horas e 14 minutos. Então, claro que é beta, enfim, calma aí os críticos, calma. Mas é 6 horas e 14 minutos. Então está muito longe do que um iPhone X pode fazer. Quando eu peguei o iPhone X, que vem com iOS 11.1.2, eu fazia 9 horas e meia, 10 horas e meia, fiz até 11 horas de uso, tá? Então aqui ele está fazendo 6 horas e 14. Está dizendo só tempo de tela. Vamos ver se realmente é só tela. Porque o iPhone, ele conta muito, segundo plano, ele joga tudo no uso, tá? Junto com a tela. Aqui está dizendo que é só de tela 6 horas e 14 minutos. Vamos ver até onde procede isso. Mas, como eu disse, mesmo se for só tela, ainda está muito baixo este resultado. Vamos esperar as demais versões betas. E vamos ver o que ele vai nos falar, né? O iPhone X com os demais betas. Então, fique ligado no canal, tá? Eu vou postar um vídeo. Estou preparando este vídeo. Está muito corrido para mim. Estou preparando um vídeo. Vou falar neste vídeo tudo o que eu achei do iOS 12. As inovações, as promessas cumpridas e não cumpridas. Enfim, eu vou falar tudo neste vídeo. Eu sei que tem muitos usuários de iPhone que vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar a verdade. Então, se inscreve no canal que você vai ter sempre notícias atualizadas. Deixe o seu like, que isso fortalece o canal. Nos segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.